Tocou na frente, não tem impedimento, é boa chance, bola pra Forlã, vai bater, bateu, guardou! GOOOOOOOL! Forlã! Forlã! Forlã para o Internacional, olha só! O passe genial de D'Alessandro não tinha impedimento. D'Alessandro só rolou e Forlã botou no fundo do gol! Muito cedo no jogo, abre o placar o Colorado. Aí o passe, meio gol pode dar pro Leandro D'Alessandro. Meio gol pro Leandro D'Alessandro que fez esse passe sensacional pra Diego Forlã.